Olha só como que tá ficando aqui a frente, entrada, moldura já pintada, janela, aqui um retoque que foi feito, aplicado massa rápida Aqui embaixo a parte de acabamento já com preto, a tampa aqui de acesso ao tanque de combustível, a outra tampa ali de abastecimento de água E as de baixo aqui que dão acesso aí ao porta-malas, né, ou túlia, aqui a moldura tudo pintadinha, lacrada Tudo certinho aqui, já com a pintura automotiva feita, caixa de água, caixa de detrito ali, umas caixas são 700 e poucos litros cada uma Aqui nós temos ali os reservatórios do climatizador e aqui a moldura da outra tampa que é um pouquinho maior, né, já acabada aqui E aqui a gente segue, né, com esse acabamento e aqui a caixa de baterias, né, onde vai ser colocado, vai ser fechado ainda aqui, né E colocado as baterias estacionárias e seus componentes, aqui a parte traseira também, já com os detalhes ali Pra que na hora do envelopamento já esteja aqui 100% feito os detalhes, né Aqui o acesso de ventilação do motor, aqui as baterias do carro, né, fica nessa tulha aqui Aqui as tampas pintadas, tudo bonitinho aqui, já acabadas, esperando secagem completa pra poder fazer a instalação Aqui desse lado, tudo pronto também, as molduras, tudo lacrada, pintada Aqui se segue ali as janelas, tudo prontinha já E aqui as tampas, né, a pintura foi feita hoje Então estou aguardando secagem 100% ali pra poder fazer a instalação Aqui está o hipo, aqui do lado E aqui o nosso ar condicionado Aqui tem apenas um Não há necessidade de outro As molduras aqui novamente E aí a gente segue aí Para os próximos passos E aí